Olá, seja bem-vindo. Daremos continuidade agora às ações do SENAC, objetivando capacitar você para o mercado de trabalho e o mundo dos negócios. Nesta nossa nova ação, iremos abordar tendências e soluções para o mundo pós-pandemia. Sou o instrutor Benoni Roriz e gostaria de convidá-lo a participar desta nossa nova jornada. Esta nossa nova ação é dividida em dois módulos. Este é o primeiro, onde iremos abordar as tendências e, no segundo, iremos abordar as soluções. Querei apenas iniciar com uma ressalva. Não iremos abordar aqui qualquer aspecto ligado à questão psicológica ou emocional das pessoas, embora isso seja, sim, muito importante, não é objeto do nosso trabalho. Como primeira grande tendência, há a questão do home office e educação online. Seja você aluno do ensino médio, técnico, capacitação, graduação, pós-graduação, seja você trabalhador, empresário, microempresário, trabalhador autônomo. As questões do home office e da educação online são uma tendência mundial, que agora no Brasil foi acelerada por conta da pandemia. Outra grande tendência são novos serviços. Qual a popularização das lives, das transmissões por streaming, das reuniões virtuais. Inclusive, em aniversários virtuais, surgiu, por exemplo, o animador de reuniões virtuais. Então, nós temos aqui novas oportunidades de emprego e negócios. Outra grande questão é o fortalecimento de setores ligados à agricultura, bem-estar, e-commerce, educação à distância, geração e distribuição de energia elétrica, entretenimento digital, logística e tudo ligado à saúde de um modo geral. São setores que serão fortalecidos com amplo investimento, o que com certeza irá gerar empregos e novas oportunidades. Em contrapartida, outros setores serão impactados negativamente. São as empresas que trabalham com produtos tidos como supérfluos. Por medo ou cautela, as pessoas estão gastando dinheiro apenas com coisas essenciais. Nesse momento, menos é mais. Então, as empresas que trabalham com produtos supérfluos devem estar preparadas e adaptarem-se nessa nossa nova situação. Outro aspecto muito importante é a reconfiguração dos espaços físicos. Quando acabar a pandemia, a quarentena for liberada, as pessoas voltarem a consumir nos espaços físicos, os mesmos devem ser remodelados, de modo a diminuir filas e aglomerações. Isso vale para shoppings, bares, restaurantes, lanchonetes. Tudo deve ser pensado em termos de higiene das pessoas e do ambiente e de não haver acúmulo desnecessário de pessoas. Outro aspecto muito importante é o aumento dos chamados restaurantes fantasmas. Restaurantes onde não há espaço para o cliente ficar esperando o pedido. Então, de sua residência, o cliente faz o pedido via telefone ou aplicativo e o mesmo pedido é entregue através de algum sistema qualquer de entrega. E eu não preciso ir ao restaurante para isso. Outro aspecto é o aumento de shows e espetáculos online. Para que é que eu vou investir no espetáculo criando uma estrutura caríssima para atender 15, 20 mil pessoas? Quando eu posso montar um espetáculo onde o planeta todo pode me assistir? É uma tendência muito forte. Veio para ficar e nós devemos estar preparados para elas. Outro aspecto muito importante é o shopstreaming, que nada mais é do que o casamento entre o comércio eletrônico e a transmissão ao vivo. Então, ao invés de fazer uma propaganda estática, eu faço uma propaganda dinâmica, uma transmissão ao vivo, onde eu farei a venda do meu produto ou do meu serviço. Outro aspecto muito importante é a tutoria. Como as pessoas estão passando mais tempo em casa, haja vista não perderem tempo com ônibus, engarrafamento, estacionamento. Esse tempo pode e deve ser utilizado para a educação, a capacitação. Então, seja você empregado que quer manter seu emprego ou a realocação do mercado de trabalho, seja você empresário que quer manter sua empresa ou fazê-la crescer, você tem que investir em educação, em capacitação. E agora poderemos nos concentrar nas soluções para o mercado pós-pandemia. Eu apenas alerto a você que, como quase tudo de bom na vida, a parte boa fica para o final. Então, assista o vídeo todo e aproveite da melhor maneira possível as dicas que há quem encontrar. A primeira grande tendência, e a solução para ela, é a questão do foco dos novos modelos de negócio. E isso implicará numa reestruturação das empresas. Uma reestruturação tão profunda que ela precisa da aplicação de uma técnica chamada reengenharia, onde a empresa bota mesmo um pé no freio, para e analisa. O que eu estou fazendo ainda é relevante para o mercado? O produto que eu oferto hoje, ele terá a mesma aceitação de quando eu comecei a ofertá-lo ano passado? O meu produto continua sendo bem aceito? O meu serviço continua sendo interessante? Então, as empresas voltadas aos gêneros alimentício, entretenimento, logística, geração e distribuição de energia elétrica e saúde de um modo geral, terão que se adaptar, por vezes tendo que mudar radicalmente, procurando sempre agregar valor a seus produtos ou serviços e garantir diferenciais, tanto na apresentação como na distribuição dos mesmos produtos e serviços. Outro foco muito interessante é quanto à questão do consumo. Como o foco do consumo mudou? Hoje em dia, o menos é mais. As pessoas têm falado muito somente o necessário. Então, empresas que trabalham com produtos e serviços relativamente supérfluos devem cuidar dessa oferta, diversificando, melhorando, também agregando valor a seus produtos ou serviços. Outro aspecto interessante é a reconfiguração dos espaços físicos, de lanchonetes, restaurantes, salões de beleza, shopping centers. Todos esses serviços e comércios terão que se organizar no sentido de garantir a higiene, não apenas do próprio espaço, como de seus funcionários, mas dos clientes e, eventualmente, terão que contratar engenheiros, arquitetos, trabalhadores da construção civil, para mudarem os seus layouts. Em relação aos clientes, eles terão que garantir não apenas condições de que eles façam higiene mínima, avar as mãos, passar álcool, mas também garantir os processos e procedimentos adequados para que não haja acúmulo desnecessário de pessoas, nem filas demasiadamente longas, por conta da pandemia. Outro aspecto interessante diz respeito aos restaurantes fantasmas. Isso precisa de uma utilização de recursos específicos da tecnologia, mas também de um novo treinamento e um novo olhar. É uma adaptação do modelo antigo de restaurante, onde as pessoas não mais vão até o restaurante e ficam lá esperando serem atendidas, fazem um pedido de casa e recebem via empresa de transporte. Outra questão muito importante é o shopstreaming, onde eu tenho vendas online, mas não apenas com propagandas estáticas, mas uma venda ao vivo, uma propaganda ao vivo nas médias eletrônicas. Isso implica em toda uma remodelagem do plano de marketing, treinamento diferente do pessoal de vendas, uma nova pegada no aspecto da venda online. E, obviamente, não poderia deixar de ser o aspecto da tutoria. As pessoas estão buscando capacitação, estão buscando conhecimento, tanto para não continuarem seus empregos, como para uma realocação no mercado de trabalho, quanto os empresários procurando reerguer-se ou, eventualmente, abrirem novos negócios. Mas, como eu disse, o melhor fica por final, né? Então, vamos dar uma conferida aqui. Você está sendo convidado agora a conhecer os cursos do Senac. Obviamente, aqui eu não vou abordar todos os cursos, mas vou falar de alguns que são bem interessantes, como todos os nossos cursos o são, mas voltados especificamente para os assuntos abordados nessa ação. Primeiro, abordagem para influenciador digital. Você que quer começar a vender um produto ou serviço, tem que mudar sua técnica de ação, de venda, de fala, como pensar o teu produto, como pensar o teu serviço, canal de distribuição. E esse é um ótimo pontapé para as suas ações. É um curso muito bom, que agrega valor a você enquanto profissional. Inbound Marketing. É um curso de vanguarda, onde a técnica mais nova, a quinta essência do marketing digital, é apresentada e debatida, capacitando você a uma inserção melhor no mercado digital. E-commerce. Vendendo no comércio eletrônico. Então, o preparo, a estruturação, organização dos sites, das páginas, tudo isso é visto nesse curso. Outro curso muito bom, gestão financeira, que sempre é necessário, tanto na empresa quanto em nossa vida pessoal, notadamente nesse período, onde os custos devem ser vistos com mais cuidado. E, não poderia deixar de falar, gestão de logística, por conta da distribuição dos produtos, a necessidade do cliente não mais ir ao meu estabelecimento. Então, eu tenho que traçar rotas, eu tenho que cuidar da logística, dos produtos que chegam, dos produtos que saem. E tudo isso, e muito mais, é abordado no curso de gestão e logística. Então, você que deseja manter seu emprego, você que deseja manter sua empresa, você que deseja criar sua empresa, venha para o Senac, venha nos conhecer. Acesse nosso site www.ce.senac.br. Lá você encontrará nossos telefones, nosso WhatsApp, todo o nosso portfólio de cursos, cursos das mais variadas áreas, de comércio a idiomas, de corte e costura a beleza, notadamente com ênfase nos cursos de gestão e comércio. Venha nos conhecer, conte conosco. Aguardo sua presença, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto